Eu vim conversar com vocês sobre tudo o que tá acontecendo. Eu não tive a melhor noite, acho que dá pra ver na minha cara também. E fui dormir muito tarde, acordei cedo porque eu já tinha médico marcado. Não teria como parar a vida dos meus filhos por causa do que vem acontecendo comigo. Então, tenho que cumprir meus compromissos. E eu só tenho que dizer que é lamentável tudo isso que aconteceu ontem. Ela ameaça tudo isso que tá acontecendo. O meu pai não tem culpa dos meus erros, o meu pai não tem culpa da minha história. Mas o ponto positivo que eu vejo disso tudo é que talvez agora essa história esgote. E as pessoas parem de me ameaçar com ela. A história do meu pai aconteceu quando eu ainda era criança. E as pessoas usam dela pra me ameaçar, pra tentar me calar. Não é uma história nova. Na época saiu em todos os veículos de comunicação. Todos, 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 sem exceção. Foi um sofrimento muito grande. Mas meu pai não pode ficar revivendo essa história toda vez. Que algo meu foi envolvido. Porque ele não tem culpa. Ele não tem culpa dos meus erros. O que me entristece é saber que hoje essa história que eu tô vivendo com o pai dos meus filhos vai ser uma história triste que eles vão viver quando eles crescerem. Vai ser algo que eles vão olhar pra trás. Vão saber que foi algo triste que aconteceu na família deles. Eu sinto muito, pai, de todo o meu coração. Eu não queria que você estivesse sendo exposto de novo. Mais uma vez, dessa forma, por culpa minha. Me perdoa. Se eu pudesse, eu mudaria tudo. Eu faria tudo diferente. Eu não gostaria que você estivesse passando por tudo isso.